Uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento de câncer do apicultor Fernando Barbalho está sendo realizada nas redes sociais. Lutando contra a doença há mais de um ano, ele está hoje com metástase no fígado e precisa realizar o tratamento que custa mais de 200 mil reais. É muita grana, né? Enquanto a meta de arrecadação não é atingida, ele segue aguardando pelo tratamento em casa. Acompanhe na reportagem da Maria Maciel. Nas redes sociais, o Fernando compartilha um pouco do seu dia a dia no tratamento contra o câncer. No final de novembro, a gente pegou o resultado dos exames, da PET scan e da ressonância e mostrou que a atividade cancerígena no fígado, ela voltou com um pouco mais de força, né? E apareciam novos pontos, novos nódulos. O alagoano, de 42 anos, já venceu inúmeras batalhas. Mas a luta contra a doença parece não ter fim. No total, eu passei por 14 ciclos de químio, né? Passei relativamente bem, né? Então, sempre a gente escuta de outros pacientes, outros colegas que a gente acaba desenvolvendo durante o tratamento, né? Dos efeitos mais pesados e tal. E eu admito que eu passei relativamente bem, talvez peça a postura desde o início, né? No meio do ano, a gente fez uma cirurgia onde foi retirada boa parte do intestino grosso, onde estava localizado o câncer primário. Então, desde o início, quando foi identificado o câncer primário no colo descendente, né? No intestino grosso, também mostrou que já havia metástase para o fígado. Então, a estratégia era iniciar a químio, segurar a doença, fazer a cirurgia no intestino e retornar focando no fígado para conseguir o sucesso. E após o término dos ciclos, a gente fez toda uma série de exames, como o PET scan, ressonância, onde mostrou que voltou um pouco da atividade do câncerígena no fígado. A esperança agora é um tratamento em São Paulo. E quem tem câncer não tem tempo. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Então, hoje, o centro de referência é lá na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde está toda essa equipe que tem todo esse know-how com esse tipo de medicação. E a gente está correndo até lá. O procedimento custa 250 mil reais, dinheiro que a família não tem. Na tentativa de arrecadar o valor, o Fernando iniciou uma campanha nas redes sociais. Nas redes sociais tem todo o material que o pessoal está divulgando. O pix é o nandoagro.gmail.com. Hoje a gente atingiu, já está próximo a 50% da meta que foi estabelecida. E cada dia mais a gente vê esse engajamento aumentando. Com o apoio da família, Fernando se mantém otimista e disposto a lutar pela vida. Você descobre ter o diagnóstico de câncer e realmente o impacto é bem grande. Então, eu no meu caso, por exemplo, acho que eu precisei de uns dois dias ali para digerir, entender. Não tem questionamento por que eu. Aconteceu. E aí enfrentar. Olhar para frente, vamos lá, tem uma família, tem pessoas que dependem de mim. Isso é uma coisa que vai me acompanhar pelo tempo. E como eu falei anteriormente, você não escolhe a doença que tem. Mas eu posso escolher a forma que eu posso conduzir ela. E é isso que eu conduzo até hoje. O apelo é para que mais pessoas se juntem nessa corrente do bem. Então, essa rede do bem criada pelos amigos, pelos conhecidos, pelas pessoas que ouviram falar para outras pessoas, além de estar ajudando financeiramente, ajudando com as orações, ele fortalece uma máxima que ser do bem vale a pena. Então, o que eu fiz na minha vida até hoje, eu colho com essa questão dos frutos das pessoas que estão me ajudando, que me conhecem e que estão participando de toda essa corrente do bem. Pois é, gente. Como vocês viram, o tratamento que o Fernando Barbalho precisa fazer custa caro e só faz lá em São Paulo. O PIX, para quem puder contribuir com qualquer valor, qualquer valor, é o nandoagro.gmail.com Se você puder, não deixe de ajudar. É a luta pela vida. Como ele falou, você recebe uma pancada dessa, de um diagnóstico desse. O seu desafio agora é o tempo. Então, é essa correria, é essa luta. Está aqui o apelo nas redes sociais. Tem a hashtag todos com o Fernando. Fernando, familiares e amigos pedindo apoio para custear o tratamento que custa 250 mil reais. Ele está com metástase no fígado. Pode ajudar, ajuda nandoagro.gmail.com Essa é a chave PIX, tá bom?